Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz maquinha, quer no barzinha Do bumbum em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo, vou tacar gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, vou tacar gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz maquinha, quer no barzinha Do bumbum em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, quer vir de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou tacar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, quer vir de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Vai bebê, vai bebê, vai bebê Pode ser a classe senhora, valeu, valeu meu parceiro, hoje no cantor, tamo junto Vai bebê, vai bebê, vai bebê, vai bebê, vai Tá com muita cor, tá com muita cor, tá com muita cor, pra bebê, vaiinetder Vai bebê, vai bebê, vai pretty, vai bebê, vai bebê Eu vou tacar gelinho no seu corpo, tá com tanta cor Já tô пробucio É bom? Três 조심hir Um pouco botão Transcrito Vamos lá. Vamos lá.